Considere como verdadeiro as seguintes afirmações. Algum pandego é tropego, todo pandego é nefelibato. E aí, professor, está pronunciando errado. Gente, sou professor de matemática, né? Dá um desconto aí, gente, mas eu vou te ensinar a fazer isso, hein? Considere como verdadeiro as seguintes afirmações. Paulo, muito. Deixe em modo a acertativa necessariamente verdadeira. Ele quer aquela que é necessariamente verdadeira, correto? Como é que a gente vai fazer isso? Isso aqui a gente fala que é argumentação. Toda vez que tem o todo e o algum, a gente vai montar um diagrama, uma argumentação por diagrama, tá? Quando ele fala, todo pandego é nefelibato, outro bizu. Qual é o bizu? Primeiro você deve começar pelo todo. Para montar o diagrama do todo é muito fácil. Você sempre vai ter dois conjuntos, ó. Todo pandego é nefelibato. Você vai fazer o primeiro conjunto aqui, ó. Pandego. E o segundo tu bota por fora. Vê se não aconteceu. Tanto pandego é nefelibato. Aconteceu, né? Faz o primeiro conjunto, o segundo tu bota por fora. Mas, Renato, ali apareceu o primeiro algum, independentemente de quem venha primeiro. Você sempre vai fazer o todo. Estamos combinando? Todo pandego é nefelibato. Choribato. Agora, algum pandego é tropego. Ó, pandego já está pronto. O tropego vai ter que pegar um pouquinho. Então, como é que vai ficar esse? Vai ficar assim, ó. Tropego pegando um pouquinho lá, correto? Tropego vai pegar só um pouquinho. Renato, eu iria fazer assim. Pandego, nefelibato. Esse conjunto do teu eu ia botar aqui. Não está errado. Não está certo. Por que está errado? Porque em algum momento a questão falou que nenhum, que todo tropego é nefelibato. Não. Tem que ter uma galera para o lado de fora. Choribato. Então, deleta isso aqui, tá legal? Esse daqui, ó. Tu deleta. Deleta. Vamos ver esse daqui. A gente vai botar sempre assim. Toda vez que der o todo e o algum, faz o todo. E o algum tem que ter um espacinho para fora. Se ele só falar isso, tá? Agora, eu vou pegar e vou olhar opção por opção para chegar na resposta. Vem comigo. Primeiro, todo pandego, tropego, tá aqui, ó. Todo pandego, tropego. São esses caras aqui. Não é nefelibata. Não é nefelibata, gente? Não. Todos eles são. Tá? Então, uma vez que é pandego, já é nefelibata. Então, não é a letra A. Vamos ver a letra B. Algum pandego, tropego. Então, algum pandego, tropego. Não é nefelibata. Tá errado. Não é a letra B. Algum pandego é nefelibata. Algum pandego é nefelibata. Tá certo. Ah, Renato, mas todo é. Todo. Então, algum é também. Até porque, ó. Olha o que ele fala. Necessariamente verdadeira. Então, o que acontece? Se é necessariamente verdadeira, gente, tem que ser, tem que valer.